O Quanto Momento Chega Em Paz eu verei, meu Senhor, em todo o Seu resplendor Mas, Paz, sim, Paz, Hei de gozar a vida Quando eu, com Jesus, me encontrei No Reino Celestial Em Cristo a perfeito perdão A nele real salvação A nele também é essa paz E agora me satisfaz Mas, Paz, sim, Paz Hei de gozar a vida Quando eu, com Jesus, me encontrei No Reino Celestial Amém 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 Obrigado.